Aniversário da Rede Economia! Mais economia e prêmios todo dia! Filhão de costela Steakhouse R$ 34,98 Costela Bovina R$ 15,98 Alcatra R$ 23,50 Bife de Choriço Bassi R$ 49,90 Massa Odente Piraquê R$ 3,69 Brahma ou Antártica Latão R$ 3,89 Peraí, peraí, tem mais economia! Franga Passarinho Sadia Oceara R$ 7,99 Salsicha Sadia R$ 8,99 Coca-Cola 2,5 litros R$ 8,99 Beba com moderação!